Dona Zefinha preocupado comigo, ela fala assim, sabe? É ali, meu filho, você deu uma biloura no programa, foi, 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 me disseram. Vou passar pra você uma vitamina muito boa, compra na farmácia, tem magnésio, tem tudo no mundo pra você, viu, viu, viu? Dona Zefinha, comprei o remédio, Dona Zefinha. Se o seu problema é à vista, a Óptica 2X, ela te vende a prazo. E Dona Zefinha está preocupada com a minha saúde, como também da sua visão, gostou da deixa? Com a sua visão, procura a Óptica 2X, agenda seu horário agora, as 10 primeiras pessoas que entraram em contato com Dona Zefinha agora. Vou passar o número que ela fala comigo, é esse 7710. 8764-7710, 98764-7710. O telefone de Maria, Maria ligou primeiro, depois Dona Zefinha ligou pra mim. 987-8464-86. As 10 primeiras pessoas que entraram em contato agora, deixe seu nome, marca o horário direitinho, vai fazer exame de vista, não vai pagar pelo exame de vista, não vai pagar pela armação, faz exame de vista, não paga pela armação, você escolhe sua armação lá na hora e paga só pela lenda parcelada em 12 vezes, tá? Vai lá no Dona Zefinha, tá com o óculos quebrado, torto, empenado, desembeiçado, tá arranhado, tá igual o de Galdino, Galdino, tome vergonha, Galdino. O óculos amarrado com arame. Olha, ou me procura Dona Zefinha que ela resolve, parcela, você não paga pelo exame, não paga pela armação, só a lenda parcelada em 12 vezes. Repita! Onde é que fica? Não tem o mercado central, não é lá não, é um pouquinho antes, em frente à antiga energiza tem duas lojas, viu? Falei da ótica, as 10 primeiras não paga exame de vista, não paga pela armação, só a lenda em 12 vezes. Dona Zefinha! Tô mandando mais 10 aí, viu? Mais 10, agenda com ele, horário agendado, viu? Pegaram o infeliz, não foi?